louco, o cara tá de revólver, mano, esse cara, esse cara é um mito, o cara tá de revólver, mano, se esse cara matar um maluco de revólver, eu juro pra vocês, mano, o que que eu posso fazer, mano, o cara tá de revólver, mano, nunca critiquei, revólver tá no meta, ainda bem que eu não falei que eu não ia fazer nada, revólver tá no meta, uma mala lá no nova, uma bala, um tiro, um HS, beleza, matou de revólver, tá no full roleplay, full roleplay com nós mesmo,